Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Olha só o que chegou aqui pra gente. Galera, o bagulho é grande, hein? É um mouse pad speed, né? Que tava numa promoção na Amazon e eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, tá bom? Ele foi baratinho, foi se eu não me engano 35 a 39 reais, né? Como eu sou Prime, o frete foi grátis, tá? Minha filha tá aqui tocando terror, olha lá, tá vendo? E a gente vai fazer o unboxing junto também pra deixar registrado. Caso der algum problema, a gente pode correr atrás do vendedor e cobrar o nosso dinheiro de volta. Beleza, galera? Então se vocês querem ver esse unboxing rápido desse mouse pad, mexe o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações que depois da vinheta a gente tá trazendo o mouse pad. Beleza, pessoal? Então, bora lá! Bem, pessoal, vamos abrir aqui o pacote rapidinho. É um vídeo rápido, tá? Banguizinho rápido, ó. Vamos ver aqui. Olha, nem eu... Eu participo de um grupo no Telegram de promoção e desconto e eu nem imaginei que eu ia conseguir comprar um mouse pad, ó. Tá? Tá aqui, ó. Mouse pad gamer, tamanho grande, performance vencedora, tá? Tem várias estampas, tinha, mas o que tava na promoção mesmo era esse do Caveira. E o outro era... Se eu não me engano, era o preto também, tava mais barato ainda. E tinha outros modelos até que não tá aqui, ó. Tinha, se eu não me engano, esse do Lobo, tava um pouquinho mais caro. E esse do Dragão aqui, ó. Tá? Então tinha todos esses mouse pad em promoção, tá? É um vídeo rápido, videozinho curto, é mais pra mostrar, tá? Vou fazer um grupo no Telegram também, quando tiver essas promoção eu vou colocar. Vou tirar o meninão aqui da caixa, tá? Rapidinho. Ó, só o tamanho do monstro. Meu Deus, eu acho que foi até exagerado demais, ó. Ó, meu Deus, ó o tamanho desse mouse pad. Ó, tá? Tá aí, ó. Nem cabe no campo de visão da minha câmera. E olha que eu tô na mesa da minha cozinha, ó. Tá? Vou pegar a câmera aqui, não repara um pouco se der, se tremer. Ele é 70 por 30, tá? Tem as bordas aqui costuradas. Tá? E tem a caveirona ali, ó. Eu acho que ele vai dar o tamanho da minha mesa certinho, ó. Um mouse pad gamer muito bonito e grande. É 70 de comprimento por 30 de largura, tá? Qualquer coisa, vou deixar o link dele, ó. Tá aqui a especificação dele, tá? É que a câmera não ajuda, que é a câmera do celular, ó. Tá? Tá tudo aqui, ó. Tá aí, ó. 70 por 30 por 3 milímetros, certo? E ele é quente, galera. Eu vou falar, hein. O grupo que eu participo ali, ele põe várias coisas. Controle, videogame, jogo. Entre tudo. Tudo novo, assim, né? Amazon, entre outras lojas. Beleza? Tá aí mais uma conquista pro nosso canal e pro nosso setup, né? Vamos ver agora se a gente consegue o quê? O nosso Fifine Ampli Game, né? Verdade, galera? Tamo aí ainda vendo qual cor a gente pega. Se a gente pega o branco ou o preto. Beleza, galera? Vou parando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Não se esqueça que quem puder, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações que mais pra frente nós estamos na atividade. Beleza, família? Um abraço, hein? É nóis. Fui! Fui!